Olá caralhinho Estamos aqui para acabar os vídeos de Mônica O Começou Diz a presença infinito, hoje nós vamos o começo da nossa série O nome é Inti, Inti e Aventura Inti, Inti e Aventura O nosso Mani e Aventura O nome é Manoel Amanhã Trava outro vídeo E amanhã vai participar O Tanderson e a Evelyn Inti e Aventura E o amigo Maciel, o canal dele Elana Maciel Então Bora para o vídeo Ai ai Eu queria caixar comida Pega amadeira Um chá comido Pega amadeira Um chá comido Muita